Vamos ao disco final! Vamos pedalar, Tawil! Ih, vai na busca do ponteiro, olha o ponteiro, ponteiro na frente, ponteiro na frente, ponteiro na frente, tá de verde, tá de verde, tá de verde! Ah, cinza tá atrás, cinza tá atrás, vai pegar, vai pegar! Traca a marcha! Passa com a traca! Muda o cassete! Põe relação nova! Daí dá! Pneu tá murcho, pneu tá murcho, pneu tá murcho! Não vai conseguir, não vai conseguir! Cris, que maluco, eu sou ligado a 900 volts de manhã! Cris, é engraçado também! Também dá uns 5 minutos dele e joga a toalha na hora! Esquipinho curto que chama! Respira direita, respira direita, passa a frente, passa a frente, tira! Tá clipada, tá clipada, vai moça! Pedala! Vamos lá! Cruza a reta final! Na chegada! Ao rio Pinacuama! Tá o rio da punta! Cris! Cris! Marcelo! Laís e Marco! Vamos lá Marco! E aí, ele lá, não fala nada! Tá quieto! Chega em casa! Ele fala e fala pra... Tudo que eu falei, eu queria falar lá! Olha lá, o Gil voltando. Acabra, Gil. Não é ele? Não é ele. Ah, Speed. É o... Bom dia, Speed! Uhul! Esse é outro barco. Você gosta, né? O inverso. Mas essa da corrida de cavalo que faz a mistresse é legal. Vai ter que ter na subida. Não? Já fiz. Aquilo já fiz pra Cris. Subida não sei de onde. Foi morro alto que eu fiz. Subida braba aí. Ah, na reta, na descida. Dá pra fazer. Não tirou forte não, assim. É. É. É, é.